Agora sim, vamos direto lá para o Hospital Auxiliadora, onde está o repórter Flávio Veras, que fala para a gente de novos equipamentos que o hospital está recebendo. Flávio, muito bom dia! Calma, rapaz! Onde você vai, meu filho? Fala para a gente aí quais equipamentos são esses. Bom dia novamente. Bom dia, Israel. A gente fala agora ao vivo daqui do Hospital Auxiliadora. Agora, o equipamento, se o Rosildo conseguir fazer uma imagem, que tem bastante gente aqui, que o pessoal está colocando essa máquina, viu, Israel? Nesse momento agora. É uma tomografia, é um aparelho de tomografia. Ele tem a capacidade aí de identificar até exames coronários. É artérias entupidas, esse tipo de diagnóstico que ele é capaz de fazer, viu, Israel? Esse aparelho, ele tem a capacidade até de examinar uma pessoa de até 227 quilos. O outro aparelho que o hospital tem, que tinha disponibilizado, ele tinha a capacidade de atender uma pessoa até 120 quilos. Então, quer dizer, as pessoas que são um pouquinho mais obesas, as pessoas que têm esse tipo de necessidade para um diagnóstico, esse aparelho tem essa capacidade, viu, Israel? Um aparelho parecido com esse, apenas em Campo Grande tem. Ou seja, mais de 350 quilômetros tem um equipamento como esse. Então, esse equipamento, Israel, eu estava conversando um pouquinho mais cedo com o diretor do hospital, o Marco, e ele falou que é um presente para a comunidade de Três Lagoas, viu, Israel? Porque, assim, não é só o hospital que ganha, é toda a comunidade de Três Lagoas, bem como a região vai ganhar com esse equipamento aqui, viu, Israel? E a capacidade dele é tanta que ele é capaz de fazer um diagnóstico em três segundos. Então, vai otimizar também as filas, né? O pessoal que está precisando, que está na espera para fazer esse tipo de exame, antigamente tinha que ir para Campo Grande ou outro grande centro para fazer esse tipo de diagnóstico, agora vai ter disponível aqui na região, aqui em Três Lagoas, viu, Israel? Eu volto com você com essa grande notícia aqui para a nossa cidade e para a nossa região.